No vídeo de hoje você vai conferir o unboxing do iPhone XS Max de 256GB. Então roda a vinheta e vamos nessa! Pois é galera, no vídeo de hoje vocês vão conferir o unboxing do iPhone XS Max, um modelo grande, um modelo gigante da Apple que foi lançado agora em 2018. Mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, não perde tempo, se inscreve, liga as notificações, não esquece de deixar o like, compartilha com seus amigos para conferir um conteúdo bem legal de tecnologia, viagens e muitas outras coisas. E se você já é inscrito, não esquece novamente de deixar o like, beleza galera? Hoje a gente vai fazer o unboxing do iPhone XS Max que foi lançado no dia 21 de setembro, eu estou gravando hoje, o vídeo já está saindo hoje no canal. Esse é o irmão maior que a Apple lançou hoje, o valor começa em 1149 dólares. Essa aqui é a caixinha do irmão menor, então vocês estão vendo aí, tem uma diferença pequena. Já fiz um unboxing desse aqui, se vocês quiserem assistir, link aqui na descrição ou no card aqui em cima. E como sempre, unboxing é tradicional. Na frente a gente tem a imagem do aparelho, nas laterais a gente tem os logos do iPhone, nas pontas a gente tem os logos da Apple, aqui atrás a gente tem informações do aparelho, capacidade, o que tem na caixa e tudo mais. E na frente, como eu já falei, a gente tem o Benedito do iPhone. Então primeira coisa, aquele sonzinho clássico do capitalismo, opa, errei, esse sonzinho e esse cheiro que é maravilhoso. Mais plástico, lixo e aqui dentro da caixa, assim que a gente saca essa tampa, a gente tem novamente os manuais, documentos e tudo mais, já mostro e vejo o que tem aqui dentro. Já de cara também a gente tem o iPhone. No caso do iPhone, eu peguei a cor Space Gray, que é a mesma cor que a gente encontrava no iPhone X da geração antiga. Esse ano a Apple só incluiu uma nova cor, que é a Gold, então a gente tem a Space Gray, que é essa cor que eu peguei. Tem também a cor branco e com as laterais pratas, que desse ano eu não peguei nenhum aparelho desse. E também tem o dourado, que é esse aqui que eu já fiz o unboxing, então corre lá assistir, não esquece. Então beleza, o aparelho eu vou deixar aqui de lado. Novamente o que a gente encontra dentro da caixa é um carregador 5 watts, como eu falei no vídeo do unboxing do XS. É uma vergonha a Apple mandar esse carregador, tendo em vista que os novos iPhones, eles têm o carregamento rápido, por cabo. Então eles podiam ter colocado um carregador com mais watts, com 12 ou 18 watts. O aparelho carregaria muito mais rápido, entretanto isso aumentaria o custo. A Apple obviamente gosta de ter uma margem bem gorda em cima dos seus aparelhos. Portanto, eles colocaram o tradicional carregador de 5 watts, que a gente já estava acostumado. Além disso, a gente tem o fone de ouvido, aquele tradicional da Apple. Então a qualidade é ok. O conector dele é Lightning, ou seja, a porta proprietária da Apple. E a gente não tem mais aqui atrás aquele adaptador, o headphone jack, que a gente conseguia conectar no Lightning. E tem uma saída P2 desde que a Apple matou lá no iPhone 7. A Apple mandava isso de graça e a partir desse ano ela cortou. Se você quiser esse adaptador, você tem que ir na loja. Aqui nos Estados Unidos paga 9 dólares e lá no Brasil 100 reais, quase 100 reais, o que é uma roubalheira dos infernos. Além disso, a gente tem também o cabo USB tradicional e a outra saída Lightning. Lightning, como sempre, nada de segredo nenhuma. Cada vez mais a Apple só está, na verdade, tirando coisa da caixa e subindo o preço. Apple, o que você está fazendo com nós? A gente tem aqui o Relo, como no outro iPhone, como era no iPhone X, como vem em todos os iPhones. Com algumas informações sobre ligar o aparelho, desligar, como acessar o menu, como sair de um aplicativo, como alternar entre os aplicativos, Face ID e tudo mais. A gente também tem um encard aqui com a chavinha para abrir os SIM cards. Então, vem aqui, mostra como que você tira o SIM card. A gente tem também mais algumas informações, bateria, enfim, autorizações aqui do mercado norte-americano. E dois adesivos da Apple, para variar, como sempre acontece. Galera, ainda hoje sai vídeo com alguns testes do iPhone XS e XS+, ou iPhone XS, como vocês queiram chamar. E eu vou trazer aqui um comparativo, mesmo os dois aparelhos tendo o mesmo conjunto de câmeras, que é o mesmo do iPhone X. Eu vou trazer um comparativo, mostrar para vocês, e de hoje para amanhã, como que está sendo o uso em várias partes. Estou voltando para o Brasil hoje, então eu vou conseguir testar gravação com boa luminosidade, com baixa luminosidade, dentro do avião, que é baixa luminosidade. Então, não esquece, clica em todos os vídeos que eu vou postar aqui hoje, que tem uma porrada de conteúdo. E também não esquece que vai ter vídeo de unboxing do novo Apple Watch Series 4, 44 milímetros. Se inscreve no canal para receber mais vídeos, eu vou ficando por aqui. Curta a vida porque ela é única, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilha com os amiguinhos, curta a vida porque ela é única, valeu, falou e até mais, tchau.